E para começar a nossa receita, eu tô aqui com dois desinfetantes diferentes. Eu tô com esse Ajax, que além de deixar um cheirinho maravilhoso, ele ainda tem uma ação limpadora. E tenho também esse aqui de 2 litros, que é o Casa Flor, que também é muito cheiroso. E a gente vai precisar de um garfo. Eu uso esse garfo pra isso aqui mesmo. Eu vou entortar a ponta do garfo. E no fogão, eu vou esquentar a ponta do garfo no fogão. E nós vamos, quando a ponta estiver bem quente, nós vamos pegar o vidro desinfetante, virar pra baixo e furar. Fazer um furo pequeno, da forma que eu fiz aqui. Lá no vaso, nós vamos tirar a tampa da caixa acoplada. Vamos pegar o desinfetante. Olha, o furo está aqui, pessoal. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o desinfetante dentro da caixa acoplada, dessa forma aqui. Pessoal, e agora muita atenção nessa parte. Vocês percebem, o desinfetante não está saindo nada. Ele só vai sair o produto quando a gente der a descarga. Ou seja, quando encher, o produto não vai sair na água. Esse desinfetante, ele fica aqui em casa, mais ou menos, por um mês, pessoal. Desinfetando, limpando e deixando o banheiro super cheiroso. Aqui eu dei a primeira descarga. E já começou, aquela espuminha ali já é do desinfetante. E olha enchendo, gente. Olha a corzinha azul. Não fica aquele azul escuro, porque não adianta eu falar com vocês que fica um azul bem escuro, sendo que não fica. Ele fica esse azulzinho mais claro, mas fica muito cheiroso. E cada descarga que você der, você vai estar higienizando e limpando e conservando o seu vaso. Olha aqui, dentro da caixa acoplada, eu vou mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Quando ela enche, ele vai saindo. Depois que a água chegar até a boia, ele não sai mais. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço com o desinfetante de 2 litros. Como esse aqui de 2 litros não cabe dentro da minha caixa acoplada, eu vou pegar um outro vidro de plástico também. E vou colocar a quantidade suficiente. Vou encher, mas não enche até a tampa, porque na hora que você virar, você tem que ter um espaço para furar. E agora é só colocar a tampa. Agora aqui é só virar para baixo. E com o garfo, eu vou fazer um furo. Esse material não precisa levar o garfo no fogo. É só fazer um furo aqui, é só forçar um pouco. E a gente vai fazer um furo pequeno. Pronto. Olha, pessoal, o furo é bem pequenininho. Isso aqui é o suficiente. É isso aqui que vai fazer o nosso desinfetante durar por muito e muito tempo dentro da nossa caixa acoplada. Agora, conte aí para mim o que você achou dessa dica, se você já conhecia e já vai passando essa dica para todo mundo que você conhece. Porque aqui em casa, pessoal, eu amei essa dica. Nunca tinha visto e fiquei impressionada com a funcionalidade e a facilidade de colocar o desinfetante dentro da caixa acoplada. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus!